E agora a música, música do Conjunto Tabu. Uma das primeiras músicas que eu me lembro do Tabu gravar foi esta. Chama-se Mulher Gorda e não é dedicada a mim, é a todas nós. Chama-se Mulher Gorda Ai, eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Mulher alta, ai a mim não me convém, eu não quero andar na rua com o escadote de ninguém. Mulher baixa, ai a mim não me convém, eu não quero andar na rua com o escadote de ninguém. Ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Mulher casada, ai a mim não me convém, eu não quero andar na rua com o escadote de ninguém. Mulher baixa, ai a mim não me convém, eu não me convém, eu não quero andar na rua com as peneiras de ninguém. Ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Mulher jeitosa, ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Mulher jeitosa, ai, 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 ai Beijá-la quando dizer Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim Beijá-la quando dizer Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim Beijá-la quando dizer Ai, 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 eu gosto dessa mulher Quero tê-la ao pé de mim Beijá-la quando quiser É uma tarde muito agradável Já não vejo muitos dos amigos De gente a nossa há muito tempo E seria um prazer estar na sua companhia Novamente, venha almoçar connosco Ou divertir-se E vai ganhar prémios Vamos ter surpresas Vai ser uma tarde fantástica Em celebração de gente a nossa Ter completado 29 anos de televisão Agora vamos saber O que é que este jovem Que ainda não tem 29 anos Mas fez há pouco 25 Mátio Correia vai apresentar O Boletim Comunitário Obrigado Nelly Olá, bom dia Caros amigos telespectadores Sejam bem-vindos ao Boletim Comunitário De sábado, dia 15 de outubro Espero que passaram uma excelente semana Incluindo o dia de ação de graças Thanksgiving Que foi na segunda-feira passada Espero que passaram um bom fim de semana Com famílias e amigos Vamos saber quais são as atividades São muitas para este fim de semana Começando com a Casa da Madeira Que realiza a Festa do Chapéu com Jantar Baila brilhantado por Duolson Luso Haverá prémios para os chapéus mais bonitos O Centro Cultural Português de Mississauga Comemora o 29º aniversário Do seu rancho folclórico E divulgação do seu primeiro CD Atuação dos ranchos adultos e infantis Rancho convidado os camponeses Domingo de Newark, New Jersey E baile com Tony Silveira Band Asas do Atlântico realiza Baile das Vindimas Com jantar e animação A cargo do conjunto da Ritz A Casa dos Soros do Ontario Organiza festa de amizade Com jantar e música por DJ All Stars A Associação Cultural Domingo de Toronto Comemora o seu 39º aniversário Com jantar no Salão da Casa do Alentejo Com presença do Presidente e Vereadores Do Conselho de Arcos de Valdevez Atuação do Rancho Universiente Itânia Barbosa Sebastian Superheroes Organiza o seu sexto jantar Na agregação de fundos Em apoio à pesquisa do cancro Neuroblastoma A decorrer no Salão do Clube Português de London A imagem para a Lina Nossa Senhora de Fátima Encontra-se em Toronto E este fim de semana Vai percorrer as cidades de Hamilton e Oakville O Graciosa Community Center Realiza jantar e baile da maçã Atuação do Grupo Folclórico Pérolas do Atlântico E Conjunto Aras dos Açores A banda Lina Nossa Senhora de Fátima Organiza a Matança do Porco No Salão Poroquial Da Igreja de Santa Inês Para a Lina Domingo 16 de Outubro O Núcleo dos Combatentes Comemora o Dia dos Ex-Combatentes No Ontário Com uma cerimónia a decorrer Pelas 11 horas da manhã No Glen Oaks Memorial Gardens Em Oakville Seguido-se de almoço No Salão Poroquial De São José Foram estes eventos enviados Para a gente da nossa Neste fim de semana Sábado dia 15 e domingo Dia 16 de Outubro Da minha parte Um bom fim de semana Para todos Continuação de um bom Outubro E bom Outuno Até ao próximo programa Marcamos o encontro Um abraço E até lá Muito obrigada Mátio E é verdade Há um teletón a decorrer Este fim de semana Hoje Por acaso é hoje E em breve Depois destes bons conselhos Dos nossos patrocinadores Vou conversar com o Jack Prazeres Presidente da Luso Charities Sobre o evento Que está a acontecer hoje E o prédio novo Que compraram Para um novo centro Já muito bonito Em Mississauga e Brampton E o prédio novo